5 alimentos que fazem muito mal para os cachorros. Alguns alimentos que são seguros para os humanos podem ser prejudiciais para os cachorros. Veja alguns exemplos de alimentos que você deve evitar dar ao seu cachorro. Chocolate. O chocolate contém teobromina, uma substância que pode causar estímulo cerebral e aumento da atividade cardíaca, resultando em arritmias. Uvas e passas. Tanto as uvas comuns quanto as passas possuem elementos tóxicos em suas estruturas que podem causar insuficiência renal. Portanto, de forma alguma, dê uma uva para um cachorro. Massa de fermento. A massa de fermento utilizada no pão, por exemplo, pode causar inchaço no trato intestinal do cachorro, provocando gases e vômitos. Leite e derivados. Os cães não possuem lactase, enzima responsável por digerir a lactose. O bastante para realizar a digestão corretamente. Portanto, o consumo de leite e derivados pode causar diarreia e muitos outros problemas voltados ao sistema digestivo. Abacate. O abacate possui uma substância chamada persina, que não causa nenhum tipo de mal-estar às pessoas, mas é nocivo para os cães, podendo causar problemas intestinais, como vômitos e diarreia. Você sabia? O abacate possui uma substância chamada persina, que não conseguiu. O abacate possui uma substância chamada persina, que não conseguiu. O abacate possui uma substância chamada persina, que não conseguiu. O abacate possui uma substância chamada persina, que não conseguiu. O abacate possui uma substância chamada persina, que não conseguiu. O abacate possui uma substância chamada persina, que não conseguiu.